Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Dele Receitas. Uma das medidas muito usadas na culinária é a medida de peso, as gramas. Então vamos usar também aqui uma xícara de 240 ml para ver quanto que dá a cada ingrediente o seu peso. Esse vídeo vai estar te auxiliando em suas futuras receitas. Então faça de tudo para não perder esse vídeo. Salve, compartilhe e se inscreva no canal. Nosso primeiro ingrediente é a farinha de trigo. Vamos ver quanto que vai dar uma xícara. O bom seria se você peneirasse, sairia um peso mais nítido. Mas no momento não estou com peneira. Então estou fazendo dessa forma, mas vai chegar a um valor bem próximo como se fosse peneirado. Deu 122 gramas. Nosso próximo ingrediente é a farinha de mandioca fina. Muitas receitas falam que é uma xícara de farinha, duas xícaras. Vamos saber o peso de uma xícara. Pessoal, não se esqueça de estar se interagindo com o canal para que você possa receber mais receitas. Olha só, deu 176 gramas. Nosso próximo ingrediente é indispensável na culinária. Aqui estamos falando do sal. Vamos ver o valor em gramatura de uma xícara de sal. Vamos passar aqui o nivelador para nivelar. Para que a xícara fique toda preenchida. O valor então será de 237. Nosso próximo ingrediente a ser medido será açúcar. Que é um ingrediente indispensável nas receitas de sobremesas e de doce. Vamos ver o valor de uma xícara. Prontinho, o valor de uma xícara de açúcar é de 219 gramas. Por curiosidade, vou pesar também uma xícara de macarrão parafuso. Vamos ver o valor em gramaturas. O valor é de 73 gramas. Agora vamos pesar um ingrediente também que está na mesa de quase todos brasileiros. Café em pó. Vamos ver o valor de uma xícara de café em pó. O valor é de 73 gramas. Agora vamos ver o peso de uma xícara de feijão carioca. Estamos aqui adicionando. E logo vamos ver o peso que deu de uma xícara de feijão carioca. Deu 179 gramas. Agora vamos pesar uma xícara de arroz. Vamos ver qual vai ser o valor. Aí está, 182 gramas. Aos amantes de pipoca, vamos ver o valor de uma xícara de milho de pipoca. A gramatura do milho de pipoca é de 210 gramas. Agora um ingrediente que está sendo bastante usado é o amido de milho. Vamos ver quanto que é uma xícara de amido de milho. Chegamos no valor de 105 gramas. E para finalizar, vamos pesar uma xícara de água. O peso foi de 230 gramas. Então é isso pessoal. Espero que esse vídeo possa estar te ajudando aí quando você for fazer sua receita. E não se esqueça de se inscrever no canal, de comentar e compartilhar. E aí E aí